Esperando você, dois sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou A, B, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até quatro vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Rádio Unaerp. Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui na Rádio Unaerp. Está começando mais um, o meu, o seu, o nosso, na cara do gol, trazendo as principais notícias do futebol e alguns outros esportes quando sobra um tempinho, não é mesmo Guizão? Algumas curiosidades. Vamos começar a apresentação com ele, o tiozão da roda, que bebe, taipava, joga truco e dá tiro de trinta e oito pra cima. Boa noite, Neto Túbero. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os presentes aqui hoje, Luana, Vic, Gui, também o nosso... Alô, alô? Tá mexendo o celular, tá distraídão, ó. E aí, Neto? Com você, com você, já deu boa noite. Boa noite também a ele, que está sempre aqui, que está sempre incomodado com a organização do nosso programa, mas é um docinho por dentro. Boa noite, Guilherme Faria! Boa noite, Gui. Boa noite, Neto. Boa noite, Luana. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês. Mais uma vez, pra falar muito de futebol, né? Tem Copa do Brasil, tem Real Madrid campeão, tem muitos assuntos interessantes pra gente debater hoje. Tem também pra falar do Botafogo de Ribeirão, né, Guizão? Parece que a coisa tá feia lá. É, o Botafogo de Ribeirão tá em crise, né? Parecia que tudo tava bem, agora perdeu duas partidas seguidas e a gente vai falar mais tarde do Botafogo, do que tá acontecendo no Botafogo. E por último, mas não menos importante, temo ela. Temo ela. A nossa musa do Na Cara do Gol, que estava reclamando porque fizemos uma camisa com gola pra ela e ela não aceita golas, Luana Vasco. Boa noite, Gui. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo. Esclarecendo, a camisa não era nem pra ser minha, gente. Pior ainda, foi tipo, não tem tu, vai tu mesmo, Luana. Toma. É o que tá tendo, né? Era o que tá tendo. É isso aí. Sabe as palavras, Marlon. Vamos começar que hoje tem notícia a dar com rodo. Vamos começar com o jogo da Copa do Brasil de ontem, Flamengo e Botafogo. Foi 0x0, mais notícias com ele, Guilherme Faria. Então, Gui, ontem o Clássico foi disputado no estádio Newton Santos, né? A primeira partida da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Botafogo. O mando do Botafogo e o jogo, eu esperava que fosse melhor. O jogo foi bem fraquinho, pra falar a verdade, 0x0. Com poucas chances de gol. O Botafogo, que era o mandante, pra vocês terem uma ideia, não chutou nenhuma bola que os goleiros do Flamengo defenderam. Goleiros porque o Muralha foi expulso no segundo tempo. Entrou o Thiago, o Flamengo ainda teve duas chances. Uma com o Diego, que acertou uma bola no travessão. E uma com o Berril, que o Gatito Fernandes defendeu. Ontem também foi a estreia do Rueda, né? Como treinador do Flamengo, primeira partida dele. Ele acabou mexendo um pouquinho no time titular. Fez duas mudanças. Uma mudança foi a entrada do lateral esquerdo René, no lugar do Trauco, que era o titular da posição. E a outra foi a entrada do Cuéjar, como volante, no lugar do Marçaroujo, que vinha sendo muito criticado pela torcida do Flamengo. Ele ainda não colocou muita coisa em prática, até porque chegou no Flamengo faz dois, três dias, né? Foi apenas a primeira partida dele. O resultado que acabou sendo bom para o Botafogo, né? Já que o Botafogo joga a segunda partida podendo empatar com gols. O segundo jogo é na quarta que vem no Maracanã. O Flamengo joga no Maracanã com 90% da sua torcida na semana que vem. Esperamos que semana que vem o jogo seja um pouquinho melhor, porque ontem foi complicado. Ô Guizão, e o que você achou da atuação do Rueda? Foi o primeiro jogo dele como técnico do Flamengo. O que você pode analisar nesse primeiro jogo? Então, o primeiro jogo eu ainda assisti a coletiva dele após o jogo. Ele falou que não dava para ele mexer muito, foi mais na base da conversa, o que ele queria que melhorasse no time. Ele fez duas alterações, né? Como eu disse, ele tirou o Trauco, que era o lateral esquerdo titular, colocou o René. Ele explicou dizendo que o René é um lateral mais defensivo do que o Trauco e precisava dar um pouco mais de suporte para a defesa. E outra alteração foi o Cuéjar, que entrou no lugar do Marcelo Araújo. O Marcelo Araújo, que vem sendo criticado pela torcida do Flamengo há muito tempo e acabou entrando, inclusive, no segundo tempo. O Marcelo Araújo, mesmo sendo reserva, ele acaba entrando. É um jogador que eu não entendo, para mim, fraquíssimo. Mas todo treinador que passa pelo Flamengo, em todos os times que ele jogou, na verdade, e ele foi titular ou teve uma boa participação ontem, acabou entrando e jogou boa parte do segundo tempo. Eu preciso dar uma alfinetada aqui no Ruida, porque ontem ele fez uma substituição, ele colocou o menino novo lá para jogar, o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior. E ele acabou tirando... Em dois minutos ele tirou o Vinícius Júnior, sendo que tinha o atacante do Flamengo, o menino também que subiu da base, agora já estava cansado, o Viseu. É, e ele explicou isso também depois. Então, e depois assim, se fosse o técnico anterior do Flamengo feito essa substituição, acho que a torcida pegaria muito no pé. É, a torcida não gostou muito, mas depois eu assisti a coletiva dele inteira, e ele falou, ele explicou essa alteração, porque o Vinícius Júnior tinha acabado de entrar, para dar um pouco mais de velocidade para o time, entrou cheio de gás, cheio de vontade, e dois, três minutos depois o Muralha foi expulso. Injustamente, né? Injustamente, junto com o Joel Carlin, zagueiro do Botafogo. Para mim era um lance que daria um cartão amarelo para cada um, só que o que eu acho que o Daronco, que era o juiz de ontem, pensou... Quis fazer uma média, né, Guilherme? O Joel Carlin, zagueiro do Botafogo, tinha levado um cartão amarelo no primeiro tempo por reclamação. E é um cartão amarelo discutível, né? Aquele que ele levou no primeiro tempo. E seria um lance para você dar um cartão amarelo para o Muralha, que levantou o pé demais, e para o Joel Carlin, que deu um toquinho nele depois que ele caiu no chão. Só que como ele daria o segundo amarelo para o Joel Carlin, ele na cabeça dele não poderia expulsar um jogador do Botafogo e não expulsar o do Flamengo, ele acabou expulsando os dois injustamente. Se fosse para fazer o que ele fez, era mais fácil ele não ter dado o cartão amarelo. Virava as costas para o Muralha, né? Chegado para os dois, conversado, ó, próximo do cartão, você já está com o cartão, vai para fora. Acabou expulsando, né? Não digo nem que manchou o jogo, porque o jogo ontem foi bem ruim, para falar a verdade. Eu, para você ter uma noção, eu dei uma cochilada com 37 minutos do primeiro tempo, acordei nos 10 no segundo, e não perdi nada, porque não teve absolutamente nada. O Botafogo, que era o mandante, os goleiros do Flamengo ontem não fizeram uma defesa. Foi só a chute. Foi um jogo de meio campo, apesar que foi bem truncado, um jogo disputado, mas nenhuma equipe chegou no ataque. Foi um jogo bem truncado, realmente. É, porque na teoria, o Botafogo é aquele time mais defensivo, aquele time que joga mais atrás, e quando tem alguma oportunidade, acaba se aproveitando, né, no contratar. Tirou o Roger também, logo após a expulsão. É, o Roger tirou, e para o próximo jogo, o Botafogo não vai ter o Joel Carlin, né, que foi expulso, não vai ter o Rodrigo Pimpão, que tomou o terceiro amarelo, e o Flamengo não vai ter o Muralha, e provavelmente não vai ter o Berril, que tomou uma entrada do Rodrigo Pimpão. No lance que ele tomou o cartão amarelo, inclusive, e a imagem é bem feia, ele torceu o tornozeiro e não deve jogar o próximo jogo. Aí tem gente que está perguntando, né, por que o Muralha jogou ontem como titular? O Diego Alves, que chegou há pouco tempo, não está inscrito na... O Everton Ribeiro também não, né? O Everton Ribeiro também, não está inscrito na Copa do Brasil. E o próximo jogo, quem deve jogar é o Thiago, o goleiro da base, que na minha opinião teria que ter sido o titular ontem melhor, inclusive, do que o Muralha, e vai ter a oportunidade de jogar semana que vem no Maracanã como titular. É, e esse jogo de volta tem tudo para dar Flamengo, vai jogar em casa, com a casa cheia. Eu acredito no Flamengo agora, se o Botafogo faz um gol no primeiro tempo, por exemplo, semana que vem, é capaz do Flamengo se assustar um pouco e conseguir a virada. Porque agora qualquer empate com gols é do Botafogo, né? Eu espero de verdade que semana que vem seja um jogo um pouco melhor, porque ontem foi... Eu ainda comentei, não sei com quem, eu falei, nossa, vai ser um jogão. E me decepcionei bastante, porque o jogo foi bem parado, bem truncado. O Guerreiro não jogou ontem, porque está machucado, né? O Felipe Vizeu sentiu uma lesão logo no começo do jogo, mas ficou até o fim também. Então, foi um jogo bem truncado. E duas expulsões injustas, né? Na minha opinião... Injusta não, né? O João Alcárdio deveria ter sido expulso, porque ele levaria o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. Agora, o Muralha, não entendi muito bem. Agora, o ponto negativo, eu vejo, foi a diretoria do Botafogo, apesar da torcida do Flamengo ter só 10% da torcida dentro da arquibancada ontem, a diretoria do Botafogo simplesmente fechou os portões, deixou para trás mais de 20 minutos, deram a desculpa que era porque tinha torcedor sem ingresso, mas assim, a real mesmo foi que seguraram a torcida do Flamengo. É, infelizmente acabou tendo uma confusão. Eu sou muito a favor de clássico com duas torcidas, né? 10% da visitante e os 90% do time mandante. Só que esse tipo de situação acaba fazendo a gente ter que pensar do outro lado, né? Em São Paulo mesmo já tem até uma lei que faz com que, em clássico, só a torcida mandante esteja no estádio para poder diminuir, para não haver nenhum risco de briga. E ontem os times fizeram muito esforço para que houvesse duas torcidas no estádio, e infelizmente mais um episódio no Rio de Janeiro de briga, de confusão. Isso acaba, o Moara vai acabar com torcida única, né? Exatamente. Em Minas Gerais já é assim. Em São Paulo agora, esse ano, é assim também. E é chato, né? Porque é legal você ver as duas torcidas, mas do jeito que anda é bem complicado. É. Do outro jogo da Copa do Brasil tivemos Grêmio e Cruzeiro, só que diferentemente, o Grêmio marcou um gol, não ficou no 0x0. Foi gol do Lucas Barrios, depois do rebote do goleiro Fábio. Você achou que ele falhou, o Fábio? Então, assim, eu acho que na verdade falhou a marcação em cima do Barrios, porque foi um chute forte do Luan. Ele estava sozinho, né? Ele estava sozinho. Não ia dar para lhe agarrar mesmo, só que ele devia ter rebatido para fora, ele rebate para dentro da área. Eu acho que ele saltou antes e a bola pegou mais na barriga dele do que na mão e a bola acabou sobrando para o lado. Se ele tivesse saltado no momento certo, talvez ele conseguiria espalmar para o lado. Também não acho que foi falha, mas eu acho que também dava para ele ter espalmar para o lado. Foi, mas não foi. Foi, mas não foi. Isso. Não é uma falha muito grande, né? E a jogada do gol, que foi interessante, que precisou só de apenas 15 segundos para o gol. Desde a saída de bola do goleiro, do Gróri, que tocou para o Michel, que ele correu, deu cinco toques na bola, tocou para o Pedro Rocha, que estava livre, o Pedro Rocha passou para o Luan, que não ajeitou, já bateu, e o Fábio espalmou, o Barrios apareceu. Isso mostra a filosofia de jogo do Grêmio, né? Sim, cadencia bem o time. Esse toque de bola, sem dar chutão, e resultou no gol contra o Cruzeiro, resultado importante para o Grêmio, né? É, saiu com uma boa vantagem. O próximo jogo agora é em Minas Gerais. O Grêmio tem um retrospecto favorável jogando em Minas. No ano passado eles fizeram essa semifinal também. Fizeram, fizeram. O Grêmio venceu lá em Minas, depois acho que venceu lá em Porto Alegre, que acabou indo para a final e foi campeão, né? Ontem, o Jeromel, né? Então, eu ia falar justamente isso. Eu trouxe alguns números que o Jeromel, aos 36 minutos, ele sentiu a coxa, saiu e assim. O Jeromel, ele atuou em 36 jogos, 32 jogos, perdão, esse ano. E nesses 32, em apenas 21, o Grêmio tomou gol, ou seja, uma média de 0,65 gols por jogo. O Jeromel ficou 19 jogos sem jogar, não jogou 19 jogos no ano. E nesses 19, o Grêmio tomou 22 gols. É isso que o Renato Gaúcho estava falando. É uma coisa para se temer. É uma notícia boa para o time do Mano Menezes, que vem com uma moral maior. É, o Cruzeiro ficou devendo ontem, né? Para falar a verdade. Porque o Thiago Neves, o Rafael Sobbs, o Alisson ainda tentou um pouco mais, mas esses dois, principalmente, que são os dois principais jogadores do Cruzeiro, ontem ficaram bem sumidos. O Cruzeiro mesmo foi ameaçar o Grêmio no final do segundo tempo. É, no primeiro tempo, se não me engano, acho que o Grêmio chutou nove bolas no gol e o Cruzeiro chutou uma ou nenhuma. Então, no segundo tempo, ainda deu um pouco de trabalho para o Marcelo Grêmio, mas também longe do ideal, né? De quem perdia por 1x0. E agora precisa reverter esse resultado em Minas. É, mas lembrando que se o próximo jogo for 1x0 para o Cruzeiro, vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis, né? Então, o Cruzeiro tem que se fechar e marcar um gol. De qualquer jeito, é o jogo do ano para o Cruzeiro. Não tem conversa. É, até porque o Cruzeiro não jogou a Libertadores. A Sul-Americana já foi eliminada. E no Brasileiro não tem chance de título, tem chance de brigar pela Libertadores, mas o único título do Cruzeiro na temporada seria o campeonato da Copa do Brasil, né? Então, e eu queria jogar uma pergunta para vocês. Se acontecer uma possível queda do Cruzeiro na Copa do Brasil, você acha que o cargo do Mano Menezes está ameaçado? É para mim? Para todos. É para você, você que gosta de falar. Eu acredito que sim, viu? É para o cotovelo. Eu acredito que o cargo está ameaçado do Mano, assim. Você acha que ele cai? Eu acho que está bem. O Mano já não vinha fazendo um bom campeonato brasileiro com o Cruzeiro, né? Ele empolgou em algumas vitórias. E assim, é um... O pessoal lá de Minas comenta muito que ele pode cair, sim. Pode falar primeiro. Por favor, Luana, dê sua opinião. Não, eu acho que quando o time começa tão igual eles, é um campeonato. E se eu no campeonato, o cara ainda pôr tudo em risco, é... Igual a gente já comentou aqui muitas vezes. É muito difícil um técnico conseguir ficar muito tempo no time. Ninguém põe credibilidade. Pode ser, ah, é uma fase ruim, mas eles... Ninguém se importa. É uma fase ruim, mas o time está mal. Eles não importam. Ah, depois o mesmo técnico pode reerguer o time. Não tem ideia. Se está mal, eles demitem mesmo. Eu acho que ele corre risco, sim. É, exatamente isso que ela falou, né? Eu também, eu concordo. Porque o Mano Menezes tem muita moral com os diretores do Cruzeiro, mas... Por outro lado, a gente conhece o dirigente brasileiro, né? Exatamente. A primeira eliminação que o time sofre e a torcida pressiona um pouquinho já manda embora, né? Eu, de verdade, gostaria que ele ficasse mesmo se o Cruzeiro for eliminado. Até porque se o Cruzeiro for eliminado, ele vai ser eliminado numa semifinal de campeonato contra um dos times que joga o melhor futebol do Brasil. Exatamente. Como a Luana falou, o futebol é o momento ali, o que separa o técnico de cair ou não. A gente vê isso, o resultado está aí. O Carilli é visto como um dos melhores técnicos com razão, hoje, atualmente no futebol brasileiro. O Renato Gaúcho também e o do Botafogo também. Então, assim, os três estão ali disputando o semifinal e o Carilli está dominando o brasileiro. Então, assim, a gente vê que futebol realmente hoje no Brasil é resultado. E aquela coisa, né? Vai demitir o Mano Menezes e contrataria quem? É, eu já vou na contramão da ideologia de vocês. Eu acho que o Mano Menezes pode não estar fazendo um bom campeonato brasileiro, mas ele levou o time do Cruzeiro a uma semifinal de Copa do Brasil. Sim. Outros times grandes ficaram para trás. E outra, o time do Cruzeiro não é um baita do time. Não, não. É um bom time. Não é nem sombra daquele time bicampeão brasileiro. Tem o Sobbs, tem o Thiago Neves, tem um zagueiro ali que é razoável, tem um bom goleiro, mas assim, não é um time que... É um time mediano. Não é um time incontestável. É um time mediano. Então, não dá para a gente também cobrar tanto, assim, do Cruzeiro. É, vamos ver agora no próximo jogo, né? Eu, particularmente, acredito que esse jogo vai para os pênaltis. Vai ser um 1x0 para o Cruzeiro lá e vai ser decidido nos pênaltis. Porém, nos pênaltis, eu acredito que o Grêmio passa. O Grêmio é time... Porque Fábio não me faça confiança. É, o Marcelo Groi também é pegador de pênaltis. Assim como o Gatito Fernandes no Botafogo, que em 12 pênaltis no Campeonato Brasileiro, ele pegou 7. Tem um aproveitamento de mais de 50%. É bastante para um goleiro, né? Isso aí. O Antônio Juninho Pernambucano falou que ele jogaria em qualquer time do mundo. Você concorda? Ah, eu ouvi. Eu acho que ele forçou a barra. Eu acho que ele se empolgou um pouquinho, né? Jogaria... O Napoli, né? Tinha interesse nele, não oficial, né? Eu estava analisando ele. Mas em qualquer time do mundo, acho que é um pouco demais, né? Mas um goleiro que vem se destacando bastante, jogaria em qualquer time do Brasil, eu diria. No mundo, acho que ele forçou a barra, realmente. Bom, vamos fechar esse assunto da Copa do Brasil e vamos falar dos quatro maiores do São Paulo. Vamos começar primeiro com o Palmeiras. E quem traz notícias do Palmeiras é ela, a corintiana roja Luana Vasco. Bom, do Palmeiras a gente não tem muito pra falar hoje, né? Porque, como a gente já falou, saiu da Libertadores, não tem Copa do Brasil, mas tem o brasileiro. No último domingo, o Palmeiras jogou com o Vasco. Tomou um gol nos últimos minutos. Ficou um a um. Gol do Guerra e outro do Mangos Cobar, que tinha acabado de entrar. Então, acho que deu um azar bem bonito, né? O próximo jogo do Palmeiras vai ser contra a Chapecoense, lá no Allianz Parque, às sete horas no domingo. Então, eu acho que... E o Palmeiras vem confiante até pra esse jogo contra a Chapecoense, mas não deixa de ser difícil, ainda mais esse clima de pós-eliminação da Libertadores, mas... E o caso do Felipe Melo? Então, eu ia fazer essa pergunta agora pra Luana. Por falar em clima, saiu uma notícia de um jornalista que disse que o Felipe Melo relatou a ele que tá se sentindo humilhado e que se arrepende de ter saído da Europa. Ele falou, pô, tava quietinho lá na Inter, né? E os caras vieram me procurar, agora tá acontecendo tudo isso? Porém, aí que eu gostaria de fazer uma pergunta. Na atual conjuntura do Palmeiras, você acha que os dirigentes, o Marcelo... Não, Marcelo, não. O Cuca? Não, o diretor de futebol, esqueci o nome dele. Alexandre Matos. O Alexandre Matos, Guilherme, você acha que ele devia bater o pau na mesa e falar, não, o Felipe Melo vai se reintegrar ao grupo, investimos um dinheiro nele, ele não é um mau jogador, convenhamos. É o melhor volante que o Palmeiras tem. Ele vai voltar ao grupo ou você acha que o Felipe Melo já devia juntar a trouxinha dele e tchau? Não, eu vi que o Felipe Melo não sairia, que ele ia continuar no elenque e tal. O problema é o Cuca, que fala que ele não serve pra filosofia dele. Conhecendo bem a personalidade do Cuca, o Cuca não vai aceitar o Felipe Melo de volta. Então, mas por que a gente tem, se fosse um jogador meia boca, não fede nem cheira, mas ele fez uma diferença. Depois daquele áudio também. É, mas ele, e outros jogadores apostaram, os torcedores apostaram nele, todo mundo gostou que o cara chegou, entendeu? Foi uma boa. E ele não fez partidas ruins, ele foi um jogador importante pro Palmeiras. Ficou uma situação muito complicada, porque agora fica o Felipe Melo e o Alexandre Matos de um lado e o Cuca do outro. O presidente vai ter que se decidir. O Cuca não vem fazendo um bom trabalho esse ano. Pode ser, alguém aposta que o Cuca continua em 2018? Eu acho que o Cuca ainda cai esse ano. Alguém crava, eu também não cravo em 2018. Não, eu acho que ele não continua no que vem, mas já, mas tira esse ano eu não sei, porque não tem muito quem pôr e tá, enfim. Eu acho muito mais importante a figura do Felipe Melo, do Alexandre Matos pro Palmeiras do que o Cuca em 2018. Eu também, eu acredito nisso também. Então, mas é complicado isso aí, né? Porque o Cuca também falou outro dia que o Borja não tem as características, não tem as características adequadas ao esquema. E o Cuca só toma também que ele tá, é, o Palmeiras pra 2018 na Libertadores. Tem essa também, ele acredita na permanência dele mesmo. Mas no caso do Borja, por exemplo, o Borja custou 33 milhões. Ah, preço de ouro. É um atacante super caro, né? Beleza que o Palmeiras tem muito dinheiro pra gastar, mas é muito dinheiro, 33 milhões. E o Cuca deu a entender que o Borja não serve. Tanto é que contratou o Daverson agora e eu achei até uma falta de respeito com o Borja, colocar o Borja no jogo contra o Vasco, que é os 46 do segundo tempo. O que que um jogador pode fazer os 46? Não tem explicação aqui. Sabe, você acaba desrespeitando um pouco o jogador, né? Ainda mais um jogador que vem sendo criticado pela torcida, que o Cuca já declarou abertamente que não gosta das qualidades, do tipo de atacante que ele é. O Cuca não gosta, já não é titular, já não tá rendendo o que o esperado. Aí coloca o cara os 46 do tempo pra fazer o quê? Não, isso daí eu entendo, ai, pra quê fazer isso? Mas a gente pensa um pouco no lado do Cuca também, porque o Palmeiras foi meio precipitado na contratação do Borja, eu acredito. Mas quando o Borja foi contratado, era o Eduardo Batista que tava lá? Não, sim, eu tô querendo dizer. Mas eu acho que ele veio naquele clima de ter contratado o Guerra, o Guerra e o Borja ganharam a Libertadores. Sim, mas quando... Se fosse pegar as estatísticas, é um ano que o Borja fez um ano bom numa Libertadores, e os outros anos o cara não tinha nada. E fora da Colômbia, o Borja não tinha dado certo. Sim, mas quando o Alexandre Matos, por exemplo, ele quer contratar um jogador, ele analisa as possibilidades de contratar o cara, chega no treinador que tá no momento e fala, ó, eu tô pensando em contratar o Borja, a gente tem dinheiro pra isso, tamo querendo trazer ele pra cá. O treinador, ele olha, ele analisa o jogador e fala assim, não, o jogador que no meu esquema tático se encaixa. Quando o Borja foi contratado, o treinador era o Eduardo Batista, tanto é que com o Eduardo Batista o Borja fez alguns gols. Fez, treinou com gols. Então, aí troca o treinador, aí já é aquele erro de planejamento, né? Aí já troca o treinador, vem o Cuca que não gosta do cara, e o cara vai ficar encostado. É complicado esse tipo de coisa. Eu não vejo o Borja tão ruim assim. Eu acho que falta... Oportunidade. Não só oportunidade, como um pouco de paciência também. É um futebol diferente, futebol brasileiro do colombiano. Querendo ou não, ele foi realmente o artilheiro do Libertadores ano passado, não pagaria nele esse valor que foi pago. E era um time encaixado, né? Encaixado, porém... Ele caiu no time do Palmeiras, nunca foi encaixado esse ano. Entre Borja e Davidson, eu acho que o Borja é muito mais realidade do que Davidson. E tem outra coisa também. O Borja realmente não tá jogando o que se esperava dele agora. Tem muito jogador no Palmeiras que não tá jogando. O Fernando Pras virou até reserva porque falhou muito esse ano. O Edu Dracena, que entrou como titular esse ano, também não tava jogando bola. Tanto é que virou reserva agora. O Tietchê, que jogou muita bola ano passado, também não tá jogando nada. O Michel Basque chegou e não tá jogando nada. O Guerra das contratações que o Palmeiras fez, junto com o Irã, antes de se machucar, foi o que tá jogando melhor. Mas não é só o Borja que não tá jogando bola. Os jogadores que o Palmeiras esperava que fossem jogar, os líderes do grupo, Fernando Pras, Tietchê, Edu Dracen, esses caras não tão jogando nada também. E em 2018, não se surpreendam se tiver um vira-casaca aí, viu? Porque tem boatos de que o Fernando Pras pode jogar um ano pelo São Paulo aí. No Palmeiras ele não fica mais. Muito difícil. São Paulo ele jogaria tranquilo hoje. Ele já deixou bem claro que o que ele fez pelo Palmeiras tá ótimo pra ele. E ele tá sem oportunidade, tá chateado. Não, aí o Cuca, eu lembro quando ele tirou o Fernando Pras, ele chegou e falou assim, ah, então eu tirei o Fernando Pras porque ele não tá num bom momento e quero preservar o jogador. Você não preserva o jogador fazendo isso? Tirando ele, não. Você tirando o cara do time, você tem que chegar e falar assim, ah, eu tirei o Fernando Pras porque ele tá mal tecnicamente, tá falhando. E vou tirar o cara do time agora, preservar o cara. Você não preserva o cara colocando o banco? Foi uma desculpa barata. É, foi. É aquela coisa que ninguém acredita, né? Inclusive, eu li uma notícia que ano que vem vai ter eleições no Atlético Mineiro e um dos possíveis diretores do Atlético-Presidente do Atlético Mineiro querem o Cuca de volta. Então, fica no ar. Até porque o Micali não vai durar muito tempo no Atlético Mineiro. Não, não vai. Vai ficar no máximo até o fim da temporada. Se não for demitido antes, até porque essa diretoria do Atlético Mineiro gosta de demitir treinador. Demitiu o Marcelo Oliveira ano passado entre um jogo e outro da final da Copa do Brasil. Se o Micali perder mais quatro, cinco jogos, manda embora também. É, isso aí. Vamos falar agora do seu arquirrival, o Corinthians. Eu fiquei responsável por essa árdua tarefa e já vou falar. Foi difícil achar uma notícia relevante e falar do Corinthians. Faz tempo que não joga, né? Faz tempo, tá dando saudade de ver o Timão ganhar. Mas, ó, pra não falar que não teve notícia, o Jadson já tá recuperado da fratura na costela. Pode jogar sábado contra o Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians quer acertar a compra do volante Paulo Roberto, que veio pro Corinthians por empréstimo. Nos últimos jogos ele fez até que um joguinho razoável. Já jogou de lateral improvisado também. Já fez uma boa atuação. Só que a principal notícia, a respeito também de contratação, é que a novela Pablo no Corinthians ainda parece que não vai ter um final tão feliz assim, embora o Corinthians ache. Então, mas o Corinthians deu calote no Pablo, no empresário dele. O que que aconteceu? Porque tava certo, não tava? Aconteceu o seguinte. O Bordeaux, ele quer 4 milhões de reais do Corinthians, mais 15% do direito do Malcom. Até aí, ok. Só que o Fernando César, o atual, esqueci a palavra, Guilherme. O empresário dele? O empresário do Pablo, ele queria receber as luvas já meio que à vista, digamos assim. E o Corinthians quer parcelar. E o Corinthians quer parcelar em 54 meses. Ou seja, o jogador vai receber. Ele vai receber. Puta, mas 54 meses é brincadeira. Pô, se fosse 10 meses, 2 meses até, vai agora 54. Nem o Neymar aguentou esperar duas parcelas que ele tinha pra receber. 4 anos e meio, é isso? 4 anos e meio. Ô Neto, se fosse receber em 54 meses, você ia aceitar? Não, eu já vi muita gente pagar um carro em 54 meses, né? Todo mundo sonha em juntar um dinheirinho e comprar um carro em parcelado. Mas agora, 54 meses, um time de futebol do tamanho do Corinthians, tá de brincadeira, né? Eu não aceitaria também, não. Não, que isso. Foi brincadeira, 54 meses é muita coisa. Então, só que eu acho o seguinte, eu acredito que o Pablo não fica no Corinthians e já tem aquele, num jargão popular, aquele zóio gordo em cima desse Pablo, que é o próprio Palmeiras e o Flamengo, tá de olho já. Parece que teve uma especulação, uma conversa, esse Fernando César ofereceu ao Flamengo e o Flamengo está estudando a possibilidade de engarfar, digamos assim, o Pablo do Corinthians. É, e o Flamengo precisa realmente de um zagueiro pra 2018, viu? Porque Hever, Juan e também o Rodolfo, tá difícil. É difícil, é complicado. E tem também o nosso querido Rafael Vaz, né? Que veio do Vasco, era reserva no Vasco, veio pro Flamengo, virou titular e não tá jogando nada. Não joga nada, não joga. Dizem que o problema do Flamengo seria esse, no caso, né? A zaga que não passa uma credibilidade, né? É, e o Rodolfo também, vou falar pra vocês, eu lembro quando o Rodolfo jogava no São Paulo, não passava confiança nenhuma. Se deu bem no Grêmio, né? Se deu bem no Grêmio, é, mas também no São Paulo não jogava nada, não é um cara que você pode confiar 100%. O Pablo, sim, é um cara que daria pra confiar, né? Porque é um baita de um zagueiro e se for embora do Corinthians vai fazer muita falta ano que vem. Ah, mas o Pedro Henrique tá numa crescente muito boa, viu Gui? Então, mas o Pedro Henrique tá numa crescente boa porque ele joga junto com o Pablo. Com o Balbuena. Com o Balbuena, desculpa. Será que é por isso ou porque o Pablo é muito melhor que o Pedro Henrique, né? O Pablo, ele tem mais maturidade e mais bagagem que o Pedro Henrique. Só que o Corinthians, ele tem uma fama de revelar bons zagueiros. Desde a época do Mano Menezes, em 2009, o Corinthians, ele teve bons zagueiros. É, Leandro Castanho. Saiu a um, ó, Leandro Castanho saiu depois da Libertadores, veio o Paulo André. O Paulo André ficou até o final do Mundial. Uai, o Felipe mesmo que era muito criticado ao lado do Gil. Felipe, Gil, enfim. Sempre teve bons zagueiros, então eu acredito que o Pablo vai fazer falta? Vai, mas é a curto prazo. Certo, tá certo. Vamos falar agora também do São Paulo, que no final de semana ganhou do Cruzeiro, tá com uma moral já elevada e tá respirando mais aliviado. Não é mesmo, Ulana? É, finalmente o São Paulo saiu da zona de rebaixamento e os torcedores estão esperando não voltar tão cedo. Ou não voltar nunca, né? Mas, como o Gui falou, o São Paulo ganhou do Cruzeiro de 3x2. Foi um jogão. Foi um jogão. É, no domingo de manhã, né? E tem novidade por aí no São Paulo que o Renan Ribeiro perdeu a vaga pro Cidão, por decisão técnica. É, decisão técnica. É, é o que usaram, né? O Gui Fari, ele trouxe uma informação pra mim que parece que o Renan Ribeiro não vai acertar com o São Paulo, não é mesmo? É, o que acontece é que o Renan Ribeiro recebeu uma proposta pra renovar o contrato e ele recusou a primeira proposta do São Paulo. Agora, não sei se é porque ele não quer mais jogar no São Paulo realmente ou porque ele quer receber um pouco mais. É, tem um outro problema também. E é muita coincidência, né? É, e o Renan não se dá bem com o Dorival também. O Dorival treinou o Renan no Atlético Mineiro e os dois não se davam bem. E o Dorival chegou a cortar o Renan do Atlético. O Renan Ribeiro é bem fraco, pra falar a verdade, viu? E o Cidão também foi muito mal no começo de ano, era pra ser o goleiro titular, né? Trazido pelo Rogério Senna, inclusive. Mas o Renan Ribeiro nos últimos jogos vem falhado. Pra mim falhou no primeiro gol do Cruzeiro também, que a bola bateu na barriga dele, entrou. Fez um pênalti no Sassá, tá muito afobado. Então, Renan Ribeiro... Eu esperava que o Renan Ribeiro fosse virar o titular absoluto do São Paulo, né? Mas São Paulo não consegue acertar com o goleiro, né? Hoje tem três goleiros que vivem uma fase horrível, né? Não sei se o Cidão melhorou ou não, agora o torcedor do São Paulo espera que o Cidão volte a jogar, né? Porque agora essa decisão técnica, entre aspas, né? Do Dorival Júnior, eu acho que tem muito a ver com essa recusa dele do novo contrato. E o Hernanes? O Hernanes, o profeta, tá virando um talismã do Palmeiras. É o símbolo dessa arrancada que o... Do Palmeiras, não, perdão, do São Paulo. Essa arrancada da zona de rebaixamento que o São Paulo tá passando. Já fez dois gols no jogo. Tinha feito mais um no jogo passado. Na estreia também. Total, quatro gols ele tem já no Campeonato Brasileiro. Quatro gols em três ou quatro jogos? Em três jogos. Três jogos. E assim, o Hernanes, ele realmente tá mostrando pra que veio, tá ajudando o São Paulo nessa recuperação. Ele, junto com o Petros, tem sendo um dos dois líderes ali dentro de campo, junto com o Juscelê. Então, o São Paulo tem uma espinha dorsal que tá se desenhando ali. Agora, o Juscelê não pode ficar fora do time, não, né? De jeito nenhum. A gente percebeu isso no domingo, né? O Cruzeiro engoliu, só era pro Cruzeiro ter ganhado o jogo, né? A sorte do São Paulo é que o Sassá perdeu o pênalti logo no começo do jogo, que era pro Cruzeiro ter vencido aquele jogo. E aquele Gilberto? O que vocês têm pra mim falar desse jogador? Olha, o Gilberto é muito bom jogador. Se eu não me engano, ele é artilheiro do São Paulo na temporada. Mas ele recusou o contrato também. Ele recusou o contrato porque não tá tendo oportunidade. No meu ver, o São Paulo só joga bem quando joga com dois atacantes. Quando ele entra ao lado do Prato. O pessoal insiste em jogar o Nen, em jogar o Marcinho pela ponta. O time ideal que o Dorival tá esperando é o Michael Suelso recuperar pra poder jogar ao lado do Prato. Então, a dupla de ataque seria o Michael Suelso, que é um jogador veloz, e o Prato, que é um jogador mais paradão, né? Ele não é tão parado assim quanto o Borja, né? O Prato ainda se movimenta mais, sai um pouco da área, mas o Michael Suelso seria o jogador pra jogar do lado dele. Mas ele não consegue ter uma sequência também, né? Jogou 45 minutos pelo São Paulo. É, não quis nem receber salário, parece, né? Ele não quis esse tempo aqui. É o mínimo que ele faria ali. É, vocês comentando o Lucas Prato, ele tomou cartão vermelho nesse jogo, junto com o Digão. E no final do jogo, o Rafael Sobbs foi comentar da arbitragem e tomou cartão vermelho também. Então, os três estão sendo julgados e podem ficar de um a seis jogos suspensos no campeonato. Então, já é mais um problema pro São Paulo. Agora que o time tá tentando se erguer, acontece uma dessa. Vai fazer falta, né? E eles têm que aproveitar essa oportunidade da rodada, porque eles vão jogar contra o Havaí. Tem chance de ganhar, claro. E os companheiros lá de baixo da tabela com o São Paulo também vão enfrentar times difíceis. Que é o Havaí, que vai enfrentar o próprio São Paulo. E o Vitória vai enfrentar o Corinthians. Então, é a oportunidade que o São Paulo tem de continuar fora da zona de rebaixamento. E de continuar respirando no campeonato. E de continuar respirando. Porque o atleta goianiense também, mesmo se ganhar, já tá lá embaixo. Já era. Muito difícil de sair. Do jeito que o futebol é capaz do Corinthians perder a invisibilidade dele contra o Vitória. Não diga essas palavras em minha presença, Guilherme Faria. Ia acabar prejudicando o São Paulo. Aproveitar que a Luana estava falante até agora. Fale um pouco da goleada do Real Madrid em cima do Barcelona. 5x1 no somado de todos. Eu acho que nem nos melhores sonhos. Ninguém esperava. Esperava que o Real Madrid ganhasse. Ganhasse, claro. Porque o time é superior ao Barcelona no momento. Mas 5x1 em dois jogos, eu achei... E você ficou feliz com a declaração do Piquet? Que ele, em nove anos, não se via abaixo do Real Madrid, né? É, o Real Madrid apanhou muito pro Barcelona nos últimos anos. Eu fiquei feliz porque ele é muito... Ai, o Piquet é muito chato. Mais que o Sérgio Ramos? Mais que o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos é mal, hein? Nossa, mas o Piquet é muito chato. Tudo ele tem que comentar. Tudo ele tem que postar no Twitter. Fale um pouco mais o jogo pra gente, Luana. Enfim, o primeiro jogo foi domingo. O Real Madrid ganhou de 3x1 com o gol contra do Piquet. Então eu acho que ele ficou mais puto ainda. E depois um do Asensi e outro do Cristiano Ronaldo. E o Asensi tá voando, menino. Cristiano Ronaldo fez questão de repetir o gesto do Messi? Não, do Marcelo. Quem inventou esse... Tirar a camisa foi o Marcelo. Mas o Messi fez uma vez pra provocar. E o Cristiano Ronaldo deu o troco. É o vidor. Chumbo trocado no Ronaldo. Não dói, né? E domingo passado o Juizão fez de tudo pra prejudicar o Real Madrid também, né? E não conseguiu. Será que o Barcelona... Um pênalti nada a ver que deram pro Messi. Que ridículo. Gente, não relou. O Nava não relou no Suárez. E depois ainda a simulação do... Ele deu uma simulação do Cristiano Ronaldo. Que na verdade não foi simulação. Eu acho que o Cristiano Ronaldo realmente tropeçou. É, primeiro deu um cartão pro Cristiano Ronaldo. Porque ele tirou a camisa na comemoração. Que tá na regra, né? Mas ele pediu. É uma imbecilidade o jogador fazer gol e tirar a camisa. E espera que acabe o jogo, né, gente? E vai larguer a camisa. Enfim, por bobeira ele vai ficar fora cinco jogos. O jogador que tira a camisa quando faz gol devia ser mutado. Porque patrocinador fica puto com os caras. O cara toma um cartão amarelo que... No caso do Cristiano Ronaldo, o que a multa adianta pra ele? Tá guspindo o dinheiro até falar cheio. Acho que o valor da multa é o dinheiro que ele leva no bolso. Será que essa derrota aí mostra pra gente que o Barcelona era, sim, independente do Neymar? Porque o Barcelona, assim, tava jogando com o time, vem dizer, titular. O que eu acho, Neto, é que o Barcelona não tá tendo mais peças. Eu acho que as principais peças do Barcelona foram embora. Enquanto o Real Madrid tá surgindo com muito... O Isco era uma novidade. O Isco tá jogando muito. Aquele Luka Modric, ele tá jogando uma barbaridade. Ele sempre joga muito bem. Aquela virada que o Marcelo deu pra ele, a dominada que ele deu. E o interessante, né, do Real Madrid... E o Ascensio agora também. Então, eu ia falar isso. O Real Madrid tá preparando novos jogadores, né? O Ascensio, o Lucas Vazquez também, que... Seria esse os novos galácticos? Seria esse os novos galácticos. Tem tudo pra ser, né? Tem tudo pra ser, porque tem um jogo que... Pô, o gol que o Ascensio fez agora, foi ontem o jogo, né? Os dois gols que ele fez nos dois jogos, foi golaço. Lembrando que os galácticos... Desse último jogo, foi um golaço, porque ele foi de mal. Mas vocês não podem falar isso, que agora chegou o Salvador da Pátria, do Barcelona. Paulinho chegou. Paulinho. Vamos falar a respeito disso, logo após de lembrar que os galácticos não ganharam o Champions League. Esses novos... Eles eram fracos de títulos, né? Duas seguidas, né? E tudo com o Zidane. E tudo pra levar terceira. Tem tudo pra levar terceira. É o favoritíssimo a ganhar essa Champions League. É o quarto título do Real Madrid em 87 dias. Lembrando que entre esses 87 dias, tiveram 30 dias de férias, né? Então, em 87 dias, com férias e tudo, os caras conseguiram vencer quatro títulos. E outra, o Zidane tem sete derrotas com o Real Madrid. E sete títulos com o Real Madrid. É um nojento, né? O cara virou um monstro. É nojento. Acho que ninguém imaginava que ele ia fazer isso. É muita coisa. E são quase os mesmos números que o Pepe Guardiola teve com o Barcelona. Olha, eu acho que... Ele ficou... Os dois primeiros anos dele lá, ele ganhou sete títulos. Só que o Zidane nem deu dois anos ainda. Ele tem um ano e meio com o Real Madrid e já conseguiu sete títulos, eu acho. É muita coisa. É. E pode conseguir o oito. Porque no final do ano, o Real Madrid ainda joga o Mundial. Tem o Mundial. Então, ele vai passar o Guardiola ainda. Mundial contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Eu cometi um equívoco agora. Eu fui direto para o Barcelona sem falar do Santos. Eu me esqueci do Santos. Só trazendo uma notícia rápida, então, do Santos. Que vai ter eleição no final do ano e tem uns possíveis jogadores que podem sair. Estão com o contrato acabando. Entre eles, Lucas Lima, que chegou a cogitar aqui para o Barça. Ele acabou não renovando o contrato dele? Então, vai acabar esse final de ano. Ó, Lucas Lima, o Ricardo Oliveira, ele pediu dois anos de contrato, mas o Santos quer um. E só vai ficar se manter o salário. E ele falou que quer ser valorizado, que é um salário maior. Bem provável que não fique. Vá para o Internacional que o procurou. Tiago Ribeiro, só fica se aceitar um salário de 300 mil. Nossa, pelo Tiago Ribeiro. Só 300 mil. Pelo Tiago Ribeiro. Só 300 mil. O mundo está perdido mesmo. É ridículo isso. Gente, eu só vou ficar no programa se vocês me pagarem 200 mil. Tchau. Demorou. Por favor, abre a porta para ela. A porta é sorvente da casa, né? 300 mil pelo Tiago Ribeiro. É brincadeira. O Kaique também está saindo, porque o Yokohama Marinos, que é o dono dele, pediu 5 milhões para contratar ele assim do Terminal Impresso. Quem que é? O Kaique. Ah, o Kaique. O Kaique. O Kaique é bom jogador, né? Então, mas a diretoria não quer porque ela aposta que quer o Ricardo Oliveira e vai aproveitar o que vai mais. Você viu que o Zeca, né? Aproveitou esses dias livres e foi para a Itália tirar o passaporte italiano. É, seria isso. Então, pode ser o provável destino do Zeca que é bom lateral, hein? Lucas Crispim, que foi revelado na base, estava emprestado para o Ituano, fez um jogo agora contra o Fluminense jogando pelo Santos e atuou muito mal. Pode ser que vá embora. E os gêmeos Ian e Yuri. Só que esses a diretoria quer manter porque o salário deles é muito baixo. Nossa, mas vai sobrar jogador no Santos para o ano que vem? Aí que tá. Vai fazer um time de futsal porque vai embora todo mundo, né? Então, aí que tá. Voltamos. E a gente ainda tem que ouvir. É o Fantástico. Desculpa interromper vocês aqui no meio do ar. Vou ter que dar uma bomba para vocês aqui. Eu vou ter que ir embora. Mas o programa continua com vocês aí. O louco, Neto. Desejar uma boa sequência. Tenho um compromisso agora às 10 horas. Mas é o seguinte, desejo a todos uma boa noite e continue assim, galera. Tô mandando muito bem, viu? Um abraço a todos aí. Valeu, Neto. Falou, Neto, meu querido. Bom, vamos dar sequência. Vamos falar do Paulinho que foi apresentado para o Barcelona. O Paulinho que, pasmem ou não, é o quarto jogador mais caro da história do Barcelona. Só perde para Neymar, Ibrahimovic e Soares. E eu tenho uma pergunta aqui de um dos nossos webespectadores, meu tio Gustavo. Lá vem bomba. Que quer saber, vocês acham que o Paulinho pode entrar numa seleção de melhores do mundo jogando pelo Barcelona? Ah, eu acho que precisa de um tempo muito grande. Então, porque quando ele foi vendido para o Tottenham, a primeira temporada dele foi uma temporada muito boa. Só que o técnico não gostava dele. O Pochettino. É, o argentino. Colocou ele no banco e aí ele caiu mesmo. Foi para a China e tudo mais. Só que na China ele estava com bom futebol. Na seleção brasileira ele está jogando muito bem com o Tite. Então, para isso acontecer ele precisa se firmar primeiro no time titular do Barcelona. Mas você acha que ele tem capacidade para chegar ou ele ainda é um jogador mediano? Mediano ele não é. E querendo ou não, ele vai fazer a função que o Iniesta fazia. É, porque o problema de ir para o Barcelona é que exige muito do jogador. Não é, ah, ele está no Barcelona e ele vai entrar numa lista de melhores do mundo. Entre os melhores do mundo eu acho que não. Porque para ele entrar numa lista de melhores do mundo... Tem que sair muita gente boa também. Não, e ele precisa jogar muita bola também. Ele está no finalista. Ele precisa decidir jogo, ele precisa fazer muito gol também. Não é... Por exemplo, o Busquets está no Barcelona há anos, vem mantendo uma regularidade muito boa há muitos anos e não é cotado entre os melhores do mundo. Porque ele é um jogador importante para o conjunto. Ele não é um jogador que faz gol. E o Busquets também é um primeiro volante. É, mas eu vejo isso um pouco do Paulinho também, entendeu? Porque eu não acho que o Paulinho vai decidir jogo para o Barcelona. Mas ele decidiu para a Seleção Brasileira. Decidia quando jogava pelo Corinthians. Mas eu acho... Então, mas eu acho que no Barcelona é um... O buraco é mais embaixo, né? É o Barcelona. Eu acho que ele pode jogar muita bola no Barcelona. Ainda mais pelos jogadores que ele tem do lado. E ele tem qualidade de jogar. Eu mesmo achei que ele ia para outro time que não fosse para o Barcelona. É, então. Mas daí falar que o Paulinho vai ser... Pode entrar numa lista entre os melhores. Eu acho... São 24 nomes. Se bem que eu me... É, igual eu falei. Para ele entrar, tem que sair alguém. É. Eu queimei minha língua com o Casemiro, né? O Casemiro hoje é o melhor volante do mundo. Agora, eu não acredito que o Paulinho consiga... E não está na lista dos melhores. Ainda mais porque o Paulinho tem 29 anos já, né? É um jogador... Já com uma idade avançada. E o Paulinho disse que antes de ele fechar com o Barcelona, ele teve uma conversa com o Tite. O Tite falou para ele ficar tranquilo, para ele continuar fazendo o trabalho que ele estava fazendo, que a posição dele não estava ameaçada para a Copa do Mundo. Isso dá uma certa segurança para o jogador trabalhar. O cara ficou com a cabeça mais tranquila, né? Sabendo que vai jogar a Copa. É, e o... Soltaram um vídeo do Paulinho errando as embaixadinhas, assim como o Douglas fez quando chegou. É, mas o Paulinho deve estar tão preocupado, porque depois que ele errou essas embaixadinhas, ele foi lá e ganhou um carro, né? Da Audi, da patrocinadora do Barcelona. Que triste, né, cara? Depois ele deve ter saído para jantar em Barcelona. Ele deve estar super preocupado, a gente falando das embaixadinhas dele. Só aumentando os zeros. Ó, eu esqueci de falar, o Paulinho foi comprado por 44 milhões de euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu acho que ele não vale nem metade disso. Bom, saindo do glamour do Barcelona, vamos falar do Botafogo de Ribeirão Preto, que está numa situação meio chata, né, Guilherme Faria? É, o Botafogo, que tem um bom time, tem um treinador promissor, na minha opinião, o Rodrigo Fonseca, que era treinador das categorias de base. Depois que o treinador do time principal do Botafogo, que agora me fugiu o nome, saiu do clube depois do Campeonato Paulista, todos os treinadores subiram de cargo, né? O Rodrigo Fonseca, que era treinador de sub-20, acabou subindo para o profissional para comandar o time na Série C. O Botafogo, que era líder do grupo há duas semanas atrás, na Série C, né, para quem não conhece, são dois grupos de 10, classifica os quatro primeiros de cada grupo e se enfrentam nas quartas de final. Quem vai para a semifinal já está na Série B, já está classificado. O Botafogo era o líder do grupo, do grupo B. Há duas semanas atrás, ele enfrentou o Joinville fora de casa, que é um time que estava no meio da tabela ali, estava em sexto, sétimo. E quando o Botafogo foi enfrentar o Joinville fora de casa, a rodada já tinha acabado, só faltava o jogo do Botafogo, e mesmo com todos os times tendo jogado, o Botafogo se mantinha na liderança com um ponto a mais. Era um jogo para o Botafogo vencer o Joinville, venceu aqui em Ribeirão no primeiro turno, jogo que eu fui, inclusive, por 3x0. Era para vencer, consegui ficar quatro pontos de vantagem. Perdeu para o Joinville de 1x0 e se manteve um ponto na frente. Jogou nesse último domingo contra o São Bento aqui em Ribeirão, confronto direto, e perdeu para o São Bento por 2x0, caindo para a quarta colocação. Na quarta colocação, o Botafogo ainda consegue se classificar, só que o grande problema de tudo isso é que o Mojimirim, que é o lanterna do grupo, no último jogo, lá em Mogi, contra o Ipiranga, o Mojimirim não entrou em campo, por conta de um WO. Acabou dando WO porque os jogadores fizeram um protesto porque eles não estavam recebendo, não entraram em campo e deu um WO. O Mojimirim vai enfrentar o Tupi nesse sábado. Se o Mojimirim não entrar em campo, todos os times que somaram pontos contra o Mojimirim vão perder esses pontos. O Botafogo somou 4 pontos contra o Mojimirim, venceu no primeiro turno por 2x0 em Ribeirão e empatou recentemente por 2x2. Com isso, o Botafogo perderia 4 pontos. O grande problema de tudo isso é que os times que brigam ali com o Botafogo, Volta Redonda, o próprio Tupi, eles perderam para o Mojimirim. Então, se o Mojimirim for excluído do campeonato, o Botafogo vai ser o único time dali de cima que vai perder pontos. E com isso, o Botafogo cairia para a quinta colocação. E o campeonato da Série C, a primeira fase, está acabando. Então, o Botafogo que se manteve em primeiro no grupo desde o começo do campeonato, vencendo o Ribeirão, conseguindo alguns pontinhos fora, pode acabar ficando fora dos classificados e acaba caindo na Série C. É um time que, na minha opinião, tem muito potencial para subir para a Série B, um time melhor do que o ano passado, mas por conta de jogos que era... Ficou por pouco para não subir ano passado. Ficou por pouco e era para ter ganhado esses dois jogos. Jogar com o Joinville fora é pelo menos para ter conseguido um empate e se ganhasse, ficava quatro pontos na frente do São Bento que ele acabou enfrentando esse domingo e perdeu em casa. Então, o Botafogo acabou se complicando sozinho, né? É. Situação chata. É, tem que torcer para o Tupi entrar em campo sábado para o Mojimirim Eu acho que não entra. Então, eu acho que pode ser que entre porque a Federação Polista pagou ontem os salários atrasados e se o Mojimirim não entrar em campo, ele vai ser punido pela CBF e vai ficar dois anos sem disputar qualquer competição nacional e para um clube pequeno é praticamente acabar com um clube pequeno. Sim. O Botafogo joga esse sábado fora de casa contra o Macaé no Rio de Janeiro às três da tarde e precisa desesperadamente vencer esse jogo para tentar se classificar e torcer para o Mojimirim entrar em campo no mesmo horário fora de casa contra o Tupi. Boa sorte à nossa querida Pantera ao nosso Botafogo. Seria legal se o Botafogo subisse para a segunda de vez. Para a Série B. Ano que vem a gente ia ver muito jogo no estádio em Guizão. Será que a gente ia ver Botafogo em São Paulo? São Paulo? quatro nomes para os melhores do mundo. Eu peguei aqui em ordem alfabética e depois eu gostaria de que vocês fizessem uma triagem e tirassem os três que vão concorrer à bola de ouro. Ó, a lista contém Abameyang, Bonucci, Buffon, Carvajal, Cristiano Ronaldo, Dybala, Griezmann, Hazard, Ibrahimovic, Iniesta, Kane, Kanté, Kroos, Lewandowski, Marcelo, Messi, Modric, Navas, Neuer, Neymar, Sérgio Ramos, Alexis Sanches, Soares e Vidal. Entre esses três, eu vou fazer uma polêmica aqui. Diga. Os três para mim. Cristiano Ronaldo, que deve ganhar, que deve ganhar, Neymar e... Buffon, eu colocaria. De bala. De bala. Ele merece também, menino. Para mim, seriam esses os concorrentes. É claro que o Cristiano Ronaldo ia ganhar, só que ia ser o último ano de melhor do mundo do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ia ganhar a quinta bola de ouro e a partir da próxima temporada, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo ia mais competir a bola de ouro. Minha opinião. Pode falar primeiro. Depende, né? Se o Real ano que vem conseguir a Champions também. vai ser outra coisa, vai ser outro campeão. Ah, eu... Acho que é óbvio, acho que vai ser Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Eu acho que o Neymar também tem tudo para entrar nessa. Mas... Se fosse eu escolher os três melhores, eu deixaria o Cristiano Ronaldo, o Neymar e o Buffon, porque eu acho que ele fez uma Champions League... Saiu uma lista que o Buffon estava nessa lista, não estava? Ele... Gente, um goleiro tomar três gols durante uma Champions League inteira, eu acho que é muito pouco. que ele só teve o azar de pegar um Real Madrid e tomar quatro num jogo só. Mas parece que vai ter... Agora vai criar uma premiação de goleiros. É, mas é o certo, né? Eu acho difícil um goleiro ganhar, né? Teve aquele ano que o Neuer... Com o Neuer e ele todo esperançoso e ficou com cara de taxa. É complicado, né? Porque o goleiro não faz gol, né? Esse é o problema. Agora, a minha lista seria o Cristiano Ronaldo, né? Que vai ser o vencedor. O Neymar, que na temporada passada jogou até mais que o Messi. Foi muito mais importante naquela vitória contra o PSG. O PSG. Fez dois gols e deu uma assistência, né? E ainda depois jogaram o Messi pra cima. Isso que é uma das coisas que fala. Por isso que ele saiu do Barcelona, né? Que ele ficou chateado. E o outro que ia concorrer com os dois seria o Messi. Eu tava pensando no Dybala, né? No lugar do Neymar ou do Messi. Só que, assim, o time da Juventus ano passado, o Dybala jogou muita bola, foi decisivo. Mas o time da Juventus é um time muito encaixado, né? Que o Buffon jogou muito. O Daniel Alves na lateral direita jogou muita bola, a zaga encaixadinha. Então não foi só o Dybala. O Dybala não levou o time nas costas. Eu acho que o Daniel Alves jogou muita bola na temporada passada, por exemplo. Sim, sim. Por isso que eu colocaria o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar. E, na minha opinião, o Cristiano Ronaldo vai vencer, né? Por tudo que ele vem jogando. Não só nessa última temporada, mas nas duas últimas também, quando ele conseguiu vencer a Eurocopa com Portugal, venceu a Champions League, agora venceu de novo. É, vai empatar com o Messi em número de bolas de ouro. Não, e no jogo semana passada, né? O golaço que ele fez contra o Barcelona, né? Tá jogando muita bola e o Messi não começou muito bem a temporada. Não começou. Como o Messi disse para o Neymar antes de sair, você quer ser bola de ouro? Eu te faço bola de ouro. Mas é impossível isso. Eu acho... Eu acho que foi uma escolha sábio do Neymar. Ah, eu acho legal mudar de áreas, né? E ir para um time que tem tantas ambições de ganhar primeiro a Champions League. E vai ser mais uma prova para o Neymar mostrar que ele é bom de fato. E eu acho super legal vocês entrarem no site do PSG, por exemplo. Outro dia eu entrei para ver. O site do PSG tem uma versão em português. Tem a versão em francês, a versão em inglês em português pela conta de tantos brasileiros, né? E depois que eles puseram até na torre o Neymar, acho que o cara está... É tudo o que ele queria. E merece. E uma curiosidade, o PSG tem mais torcedor no Brasil do que na França. Isso é muito curioso também. E agora vai ter mais ainda. É, e eu estou achando legal também você ver o Marquinhos, o Thiago Silva, o Lucas. É uma mini seleção brasileira. Eu acho que o Lucas vai começar a jogar muita bola agora no PSG. Vai jogar mais bola ainda. Ou sai, né? Então, mas o Neymar já tinha colocado que não queria que o Lucas saísse, né? O Neymar está mandando mais que o Sheik, lá. Bom, para finalizar, eu gostaria de passar agora os jogos dessa rodada. É, e falar que o Casemiro fora da lista, a palhaçada, e o Ibrahimovic na lista. O cara... Então, eu não entendi. O cara machucou, não jogou nada. O Daniel Alves também não está. Não, o Daniel Alves também é brincadeira. É brincadeira não. Eu acho que foi a melhor temporada da carreira do Daniel Alves essa última. Ele jogou muito no Barcelona, lógico. Na Juventus. Não, não, mas anos atrás, no Barcelona, ele jogava muita bola. Sempre foi importante. Teve anos maravilhosos. É, agora que se surgia. Não, mas... E ele já ficou na lista dos... Dos 10. Então, e nessa última temporada, o que ele jogou, ele melhorou... Ele ofensivamente sempre foi muito bom, mas defensivamente ele melhorou muito, né? Jogando na Itália. E jogou muita bola, né? Eu não entendi também e eu não entendi o porquê do Ibrahimovic. Ele está até sem time, hein? O Bonucci, por exemplo, o Bonucci, bom zagueiro, fez uma boa temporada, mas entre Bonucci e Casemiro, por exemplo, eu colocaria o Casemiro. Com certeza. É, tem algumas pessoas, alguns nomes aqui que eu não concordo. O próximo, o próprio Alex Sanches, eu acho que essa temporada não foi uma temporada tão brilhante pra ele. é, o Ibrahimovic mesmo, que agora, o Ibrahimovic machucou no Manchester United, não conseguiu fazer história, digamos assim, no Manchester United. Foi dispensado. Foi dispensado pelo Morinho. O Ibrahimovic tá... Eu tô começando a desconfiar um pouco do Ibrahimovic, porque ele chegou no PSG pra fazer história. E nem... Ganhou, ganhou alguns campeonatos lá na França, mas não que o PSG queria que era a Champions League. Nunca foi decisivo na Champions League. É que ele faz umas coisas, assim, que nenhum jogador... Pode ser que ele tenha em técnica ou pode, mas tem umas coisas que todo mundo fala. Ele é um jogador. Eu acho que ele tem um pouquinho de... Eu acho que o marketing dele é muito forte, né? Não que ele não jogue bola, né? Mas é muito forte. E a história dessa arrogância dele, todo mundo gosta. Ele é um cara muito arrogante, né? Ele gosta que fizeram o marketing dele certinho. O marketing dele é muito forte, exatamente. É. Vamos falar agora dos jogos, dessa rodada, começando por sábado, que teremos Corinthians e Vitória da Bahia. depois... É no... É na Arena, né? É na Arena. Depois, Flamengo e Atlético Goianiense, fechando a rodada de sábado. No domingo, teremos Grêmio e Atlético Paranaense, Ponte Preta e Botafogo, Havaí e São Paulo, Cruzeiro e Esporte, Bahia e Vasco da Grama, Palmeiras e Chapecoense, Curitiba e Santos, fechando a rodada de domingo. E pra terminar, a rodada, Fluminense e Atlético Mineiro. Why so? Algum jogo que vocês declaram importante pra essa rodada? Ah, o jogo do São Paulo, né? Muito importante. É, só o São Paulo que tá... Agora, é um tipo de jogo que o São Paulo gosta de perder, né? O São Paulo ganha lá do Cruzeiro, que é um time que tá lá pra cima. É igual falei, o São Paulo tem tudo nessa rodada pra respirar um pouquinho. Mas é a cara do São Paulo perder um jogo desse. E é capaz de, né? É capaz de começar que nem jogou contra o Bahia, né? Com posse de bola, criando chance, sai o Bahia, chega uma vez e faz o gol. Aí o Bahia de novo chega e faz outro gol. Então, é um jogo que o São Paulo tem vontade de perder, né? Então, é jogo pro São Paulo ficar de olho, né? Acho que o melhor jogo da rodada é o Fluminense e Atlético Mineiro, que é na segunda-feira. O Corinthians deve vencer o Vitória também, né? Nada de anormal. O São Paulo, ele tem que ganhar do... O São Paulo tá em décimo sexto? Tá em décimo sexto. É. E torcer pra Chapecoense perder ou perder um tropezo do Chapecoense. Acho que o Palmeiras vence também. E pro Vitória perder também. E pro Bahia também, porque o Bahia tá em décimo quinto perdendo o Bahia, o São Paulo dispara na frente. Então, tirando o Bahia, né? Que pega o Vasco em casa, os outros jogos tem tudo pra favorecer o São Paulo, né? O Corinthians ganhar do Vitória e o Palmeiras ganhar da Chapecoense. Agora, só o Bahia que às vezes não consegue vencer o Vasco. Agora, pra você ver, né? O time dependendo dos outros. É complicado. Tá difícil. A que ponto chegou o São Paulo? A que ponto chegou. E é o segundo ano consecutivo que o São Paulo briga contra o rebaixamento, né? O time que sempre brigou lá em cima, sempre foi modelo de gestão, agora tá uma bagunça com vários escândalos, né? Eu vi uma coisa meio por cima que parece que o São Paulo descobriu um esquema de corrupção a respeito do show do YouTube. E mandaram embora um gerente, foi mandado embora o gerente de marketing. Eu acho que é uma coisa, você quer mandar o cara embora, manda o cara embora, mas essas coisas não podem vazar. Porque é complicado, porque o time agora venceu e acaba dando um mato mutuado um pouco no clima, né? Então, esse tipo de coisa que antigamente no São Paulo não saía de lá de dentro, hoje em dia todo mundo sabe o que acontece. É. Bom, encerrados os assuntos, estamos encerrando o programa. Eu gostaria de agradecer a audiência e a paciência das pessoas que estão sempre nos escutando. E, por favor, Gui, dê o seu boa noite caloroso pra alguém que está ali ouvindo. Queria agradecer a todos, né, que estão nos ouvindo, mais uma vez. É, queria mandar um beijo, um abraço pra todos e boa noite. E pra sua mãe? Sua mãe que tá assistindo a gente. e tá sempre vendo a gente nossa fã de carteirinha. É, precisa mandar um beijo pra ela pra ficar bem em casa, né? Acho que é a única mãe que vê o filho toda semana. A minha mesmo não vê. A minha diz que olha o... Mas, tadinho, eu vejo ela ouvindo, às vezes, não a ouvindo, mas às vezes eu tô lá em casa, ela escuta. É que eu dou muito orgulho pra ela, né? Eu sou um baita de um filho, né? É, eu imagino. É o Detran que o diga, né? Luana Vasco, dê o seu abraço caloroso. De uma campeã. De uma campeã. Boa noite, gente. Obrigada por vocês que ficaram ouvindo, interagiram com a gente hoje, né? Muito bom. Isso aí. E semana que vem, tamo aqui de novo. Vou dar um abraço pro meu pai também, que ele acabou de mandar uma mensagem, falou, não, eu também. É, só pra mãe, tem que agradecer o pai também. Um beijo, pai. Te amo. E semana que vem, tamo de volta. Nossa, que filho. Que filho exemplar. Que pupilo. Que filho exemplar. Eu gostaria de agradecer a Vitória, que está aqui com a gente. Mais um programa assistindo a gente ao vivo aqui, ao vivo e em cores. E escrevendo aqui, ó, eu amo o Paulinho. Exato, queria agradecer ela. Queria agradecer o meu tio, que assistiu a gente e participou. Ele mandou algumas outras perguntas, mas na minha triagem, eu escolhi a do Paulinho. Também queria mandar um beijo pra minha namorada, que não está assistindo a gente, porque ela está em aula. Bom, eu acho que, é, a Vitória disse também que precisava estar em aula, mas amanhã. E é isso aí, pessoal. Agradecemos imensamente a companhia de vocês. Gostaríamos de dizer que semana que vem estaremos de volta com mais notícias da rodada de quarta-feira e da rodada de sábado. E é isso. Muito obrigado. E nos vemos numa próxima ocasião. Beijo e tchau! 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 Tchau!